Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma roda de cura aqui no meu canal. Eu me chamo Virginia Coser, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda e estudante de psicanálise e que você vai encontrar conteúdos sobre Ayurveda, sobre saúde, sobre dicas para sobreviventes, técnicas para sobreviventes e para os sobreviventes. Sabemos que temos sobreviventes homens e mulheres e aqui você vai encontrar conteúdo também sobre o narcisismo. A roda de cura é uma roda que acontece uma vez ao mês, talvez de 15 dias, talvez toda segunda sempre que tem o tempo disponível e sempre que as pessoas respondem o questionário que eu envio para aqueles que desejam participar. Sempre às segundas-feiras, às 19 horas, estarei aqui com vocês fazendo essa roda. A roda é uma roda de cura onde eu vou estar aconselhando esses sobreviventes e as pessoas que estão online. Estamos aqui começando com 8 pessoas online e à medida que a hora vai passando as pessoas vão se achegando. Agora já estamos em 10 e vocês que estão aí do outro lado, por favor, deem conselhos, deem dicas, enviem uma mensagem positiva que vai acrescentar na vida do sobrevivente do dia. Então sempre vai ter na segunda-feira, sempre vai ter toda segunda de 15 em 15 dias, depende do mês da minha disponibilidade, mas nosso encontro da roda vai acontecer sempre na segunda-feira. Quem quiser participar, basta me enviar um e-mail, na descrição do vídeo tem meu e-mail, você envia um e-mail dizendo quero participar da roda de cura no YouTube. E aí eu retorno esse e-mail para você, você tem que preencher um questionário. Você respondendo esse questionário, vou estar agendando qual vai ser a data que você vai estar participando. Então se você quer participar, envia aí o seu e-mail para mim, que eu vou estar aguardando com muito carinho. Hoje a participante é a Lilian, do sexo feminino também, tá? Ainda não recebi nenhuma correspondência aí virtual de um homem sobrevivente que queira participar. Ah, você que é homem, está assistindo, por favor, se manifeste. Depois vocês reclamam, ah, Virgínia, você só fala de filhas e não fala de filhos. Eu não tenho conhecimento, vocês percebem? Eu sou mulher, né? Não sou trans, não modifiquei o meu sexo, eu sou mulher e eu tive uma vivência de mulher, que é diferente da vivência do homem. Então eu não posso ficar explanando aquilo que eu não conheço. Dependo de quem de vocês estarem enviando aí o relato de vocês, a história de vocês dentro da roda, para eu estar entendendo essa dinâmica, tá? E uma ressalva que faço também é que sim, existem pais narcisistas. Virgínia, por que o seu canal você não fala de pais narcisistas? Novamente, repito, porque eu não tive um pai narcisista, eu tive uma mãe, e todo o meu conhecimento é na dinâmica familiar de uma mãe narcisista. O pai narcisista deve ser bem parecido, eu acredito, pelos relatos que eu leio, sim. Mas a maior parte, né, de sobreviventes que entram em contato, a mãe é narcisista e não o pai. Então eu vou pela maioria. Mas eu acredito que tudo que se aplica à mãe narcisista, se aplica ao pai narcisista também, a todo o ser narcisista, né? Não existe só mãe narcisista, existe pai, periquito, papai, não, animais não. Mas primos narcisistas, padeiro narcisista, professor narcisista, psiquiatra narcisista, os narcisistas estão em todas as partes, em todas as regiões, em todas as religiões, em todas as profissões, em qualquer lugar da sua família. Então não existe só mãe e pai narcisista, tá? Seu primo pode ser sua prima, sua tia, beleza? Então a participante de hoje, ela é a Lilian, ela tem 30 anos, ela mora no Brasil e ela enviou dessa vez a sua história, o seu relato através das perguntas que eu fiz a ela. E vamos destrinchar aqui, eu e você, né, se você quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Tem alguma dúvida do que foi falado, fique à vontade. Quer mandar uma mensagem, a Lilian depois vai ler tudo? Comenta aí pra que ela possa estar vendo aí sua mensagem, já o que possa estar somando. Eu sei que também vocês vão se identificar com o relato dela, tá bom? Quero lembrar vocês que não são ainda meus alunos, foi, ocorreu já as duas primeiras aulas, ocorreram as duas primeiras aulas da extensão do curso, Como Superar Mães Narcisistas. Então eu falei sobre autenticidade, né, a extensão do curso se chama autobiografia, é a construção da sua biografia humana. E aí na primeira aula eu falei sobre autenticidade, né, o que que foi real na sua vida. Você vai autenticar, eu ensino técnicas pra você estar autenticando tudo aquilo que foi real, que não foi real, que foi manipulado pela sua mãe narcisista, a sua perspectiva sobre tudo que você viveu na infância e na adolescência, até na fase adulta, como que você pode olhar com outros olhos e identificar aquilo que não é autêntico, aquilo que foi modulado pela perspectiva da sua mãe narcisista. Como que ela inseriu a perspectiva dela na sua visão? Sua visão ficou, ó, diferente. Sua visão não ficou real, sua visão ficou como se fosse uma tinta. E você viu de acordo com o que sua mãe narcisista quis que você visse. Mas muitas coisas não aconteceram, você vai autenticar. Você vai dar um carimbo ali na sua história do que foi real e o que não foi. E a segunda aula eu falei sobre identidade, que realmente é seu, que faz parte da sua identidade. Também ensinei técnicas de como você construir e identificar a sua identidade, o seu ser real, a sua essência, tá? E vamos para amanhã as duas últimas aulas, ok? Meus alunos, 19 horas, estarei ao vivo e depois vai para a plataforma www.comosuperarmãesnarcisistas.com, ok? Perguntei também à Lilian o peso e a altura dela, para saber se ela é sobrepeso, porque se influencia muito no Ayurveda, eu como terapeuta Ayurveda, o peso influencia e a altura. Se essa pessoa é sobrepeso, ela pode ter uma tendência a um excesso de vata ou um excesso de cafa. Então, para a gente importa. Então, ela está no peso normal, ela não é sobrepeso. Isso me dá uma sutil indicativa de que ela tem uma predominância pita, tá? Uma sutil. Não significa que ela seja pita, mas é um primeiro indício de que ela tem o pita predominante, tá? Entre aí os três duchas. Perguntei se ela é casada, ela disse que sim. Ela está atualmente satisfeita com o relacionamento dela. E os relacionamentos dela eram o quê? Chuta aí, gente. Como eram os relacionamentos da Lilian anteriormente? Eram abusivos, né? Levanta a mão aí quem não teve um relacionamento abusivo. Quem é sobrevivente de narcisismo que não tem, né? Um relacionamento abusivo. Ou a pessoa era vítima, e eu, por alguma razão, achava que precisava ajudar e salvar essa pessoa, né? Pensamos que, para nos validar, somos os salvadores da pátria. Precisamos salvar aquela pessoa. Precisamos fazer daquela pessoa uma vida melhor, trazer felicidade. Uma validação de que, não, eu presto para alguma coisa. Eu me sentia tão lixo que, para eu me sentir útil, eu encontrava a solução de arranjar uns embustes, uns trastes, bem complicados, para eu levar um pouco de algo bom para essa pessoa, podendo salvar essa pessoa. Para quê? Para eu me sentir útil. Tamanho, sentimento de inutilidade que eu tinha. Isso aí é quase que regra, né? Entre as filhas e os filhos de mães narcisistas. Dedinho podre. Vai escolher o mais complicado para se validar. O que é um grande erro, né? Não somos. Até publiquei no Facebook, né? Você que não curtiu ainda a minha página, vou deixar aqui na descrição. Publiquei. Nós, mulheres, tendemos a achar que somos centro de recuperação de macho, né? De que temos que recuperar alguém. Não, quem recupera é psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Eles que são centro de recuperação emocional, não a gente, né? Até questões que envolvem drogas. E sim, muitas, já li muitos relatos de sobreviventes, mulheres, que se envolveram com homens, com problemas com drogas, dependentes químicos. E a pessoa dizendo que eu era a razão para ela querer, e por isso eu não podia abandonar ela. A Lilia, ela, eu não sei se ela é bissexual ou ela é lésbica, tá? Então, não estou lendo errado. Ela tinha relacionamento e que, possivelmente, esse relacionamento era homossexual, porque ela, não sei se é bissexual ou é lésbica, tá? Não li errado. Então, já vivi uma relação dessa, tá? Já vivi uma relação dessa de me envolver com a pessoa, e na hora do termo da pessoa, a pessoa se ajoelhar nos meus pés e dizer eu não sei viver sem você. Como se fôssemos realmente salvadores da pátria. E não somos. Quem devemos salvar? Nós mesmos, tá? Também tive amores platônicos, onde eu não era retribuída e seguia querendo algo. Também, né? Acontece. Independente de se viver em um lar abusivo ou não, qualquer um pode ficar suscetível a ter um amor platônico. O problema é que a gente sabe que é um amor platônico e, de repente, a pessoa não é bacana. Mesmo assim, a gente fica insistindo, porque carência, baixa autoestima, tentando ser validada, tentando ser amadas, né? E aí, insistimos em algo que não vai dar certo. A gente tá vendo que não vai dar certo, mas, mesmo assim, a gente insiste. Ela trabalha, estuda atualmente, ela trabalha como assistente de comércio exterior e tá cursando a licenciatura de história. Quer seguir no comércio exterior, mas também quer ter, mas quer muito lecionar. Gente, isso é bem típico de Pitta, né? Minha segunda, meu segundo indício de que ela tem uma influência Pitta por ela ter essa coisa do mental, né? De gostar de algo mental que vai exigir aí bastante raciocínio. Então, tem uma pitada aí de Pitta, tá? Lógico, só isso identifica uma influência? Não, mas pra mim é um indício. Ela é vítima de mãe narcisista, tá? Não pai ou não mãe-pai, mas mãe narcisista. Perguntei se ela se identifica com o bode ou dourado. Ela fala que, na verdade, ela não sabe. Em alguns momentos, achei que eu era dourada porque a mãe gostava muito de me exibir para os outros. Bem típico de mãe narcisista que tem filho dourado, né? Tá baixo, gente? Vou tentar falar mais perto, até porque eu tô no celular. Ver se dá uma melhorada. Sempre gostei muito de estudar e ela, na frente das pessoas, ficava exaltando esse fato e fazendo cena. Porém, em casa, vivia me menosprezando. Bem típico, né? A mãe narcisista, na frente dos outros, pra se exibir, minha filha está fazendo comércio exterior. Minha filha trabalha com comércio exterior. Minha filha é isso. Minha filha é aquilo. Pra exibir o quê? Nossa, eu sou tão boa, mas tão boa, que eu consigo fazer com que minha filha tenha uma ótima profissão e seja uma ótima profissional. Mas, fora dos holofotes, ela não tá nem aí se a filha é ótima no que ela faz. Ela não tá nem aí se a filha tem um ótimo emprego ou uma ótima profissão. Pra ela, tanto faz. Mas, na frente dos outros, ela vai se exibir. E aí, ela diz aqui que ela sempre gostou muito de estudar. E trazendo pros personagens aí da nossa biografia humana, lá no webinar Ser Mãe Brilhante É, tem alguns personagens, né? E esse personagem de querer estudar muito é muito comum naquelas, aqueles sobreviventes ou que buscam algo intelectual, como se fosse um escape, ser uma pessoa muito intelectual ou pra ocupar um tempo. E aí, né? É a personagem furacão, aquela pessoa que não para. E aí, lá embaixo, vou ler pra vocês, vocês vão identificar esse personagem furacão. Ela realmente, muitas sobreviventes fazem isso, tá? Encontram o estudo como escape. eu vou ser boa em algo e assim minha mãe vai me amar. Eu vou ser boa em algo e assim eu serei especial. Eu vou estudar muito e aí, inconscientemente, eu não percebo que eu tô estudando muito pra ocupar um vazio existencial, pra não entrar em contato com a realidade de ter uma mãe e uma família totalmente disfuncional. Outros momentos, acho que fui bode porque ela também me acusava de ter acabado com a adolescência dela. Ela me teve com 19 anos e nasci cheia de problemas e ela falava muito do quanto sofreu me cuidando e que se eu não, que se não me amasse, podia ter me deixado no hospital. Bem, né? Chantagem emocional. Se eu não te amasse, eu deixaria você no hospital. O que é uma grande em verdade se tratando de um ser narcisista. Porque uma mãe narcisista não vai largar filho no hospital. Ela não vai colocar pra adoção porque a imagem dela vai ficar queimada na sociedade, na família. O que? Você abandonou o seu filho no hospital e o maior medo do narcisista é o que? A máscara dele cair, a máscara dela cair. E se ela abandona um filho ou coloca pra doação, a máscara cai na hora. e é disso que ela tem medo. Então, dizer que ama só porque não abandonou não quer dizer nada, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu esqueci de perguntar se ela é filha única, tá? De repente, se ela realmente for filha única, há sempre uma variante aí entre filho dourado e bode, tá? Porque não tem mais ninguém pra infernizar. Então, a mãe narcisista vai fazer o quê? Os dois juntos, tá? Gente, o áudio melhorou? Me comenta aí, por gentileza. Se está ainda baixo. Perguntei como ela descobri o narcisismo materno. Descobri pesquisando sobre mães tóxicas porque ela tinha deixado de falar comigo depois de eu ter questionado algumas atitudes dela e aí minha esposa foi questionar com ela. Exatamente, gente, nossos maridos, dos nossos esposas, nossos companheiros, enfim, a pessoa que está do nosso lado, namorado, seja o que for, até crush, às vezes, identifica o que a gente não identifica há anos. E aí, esses nossos parceiros, namorados e maridos ou até crushes, começam a futucar a onça com a vara curta, se impor e dizer, olha, tá errado, sua mãe não pode fazer isso. E aí que, de repente, a nossa ficha começa a cair, tá? porque ela estava me ignorando e disse que eu estava abalada. Ela disse que era drama meu e tentou falar mal de mim para minha esposa. Eu fiquei bem abalada e comecei a pesquisar até que descobri o abalo dessa descoberta Foi ainda maior. Bom, pelo menos descobriu, né? Eu digo sempre para vocês, antes, tarde, do que nunca. Porque tem filhos e filhas de mães narcisistas que a mãe morre e só descobre depois. E aí, quanto tempo você demorou para se reconstruir, não é mesmo? E assim, trazendo para a dinâmica de bode e dourado, aproveitando o gancho da Lilia por ela ser, não sei, lésbica, ou bissexual, se tem uma família, tá? E as pessoas sempre perguntam, é uma ótima oportunidade para responder. Se tem uma família dinâmica que tem vários filhos, a mãe narcisista vai colocar como bode a pessoa, o filho ou a filha que é homossexual, é o que ela vai pegar para bode, isso assim, é quase que unânime em todos os relatos de filhos e filhas de mães narcisistas que são homossexuais que ela escolhe aquele diferente dos outros para colocar aí como bode expiatório da história. Se é mãe narcisista, é mais fácil escolher a filha que é ela vai poder projetar maior o que ela vai pegar quem é mais bonzinho da história desses filhos para ela poder jogar dentro desse filho ou dessa filha todo o lixo emocional dela. Então, se é numa dinâmica familiar onde tem meninos e meninas ela vai pegar a menina. Se é o pai narcisista ele vai escolher o menino como bode. Quando ocorre de ter um filho ou filho de mãe narcisista que é homossexual ela talvez não vai pegar. Por exemplo, tem filhas meninas que são héteras ou héteros eu não sei se existe feminino de hétero ela não vai pegar mas aí sim ela vai pegar o menino que talvez é homossexual vai ser o diferente e por ter esse lado feminino ela vai despejar todo o ódio dela nele porque tem esse lado feminino para espelhar esse esgoto emocional se é um pai narcisista são várias filhas mulheres ele vai escolher a que é homossexual porque a figura masculina vai ser representada por essa filha homossexual e ele vai poder jogar todo o lixo despejar esse lixo emocional no bode expiatório tá então algumas pessoas me perguntam Virgínia por que que eu sou gay e minha mãe narcisista escolheu logo eu pra ser o filho e eu queria muito chegar na comunidade LGBT porque eu sei que tem muitos lá que são filhos de mães narcisistas e nem sonham que são porém eu não sei nem como chegar pela internet eu não sei como chegar nesse público você que de repente tá assistindo aí me deu uma luz aí como chegar nesse público porque eu sei que tem muitos e normalmente são os bodes da história tá não que um filho gay ou uma filha lésbica não vá ser o dourado da história mas eu nunca vi tá mas pode ter exceção normalmente eles são os bodes pegam elas pegam aquele filho que é mais sensível que é mais empático ou aquele que é diferente dos outros ou aquele que vai ela vai conseguir espelhar esse lixo emocional então dentre várias filhas se é um pai narcisista ele vai pegar a filha que é lésbica que representa a masculinidade que é mais fácil dele espelhar o que é de ruim nele tá aí eu perguntei qual seria a principal dificuldade da Lília no momento e ela respondeu que a principal dificuldade dela é ir se relacionar desconfia muito das pessoas e não consegue entender o que ela sente menos ainda se expressar ela tem dificuldade para se expressar eu sinto uma confusão de sentimentos que eu não sei dizer sentimentos para mim são como um idioma desconhecido um monte de palavras que eu não sei interpretar gente isso é bem comum tá essa dificuldade de expressão porque fomos uma vez esses sentimentos e a forma como a gente se expressava na infância se a mãe narcisista ia lá e pau cortava você estava querendo demonstrar que não estava gostando de algo que ela estava fazendo ia lá e pau você não pode se expressar você ia reclamar da sua mãe para o seu tio pedir socorro falar minha mãe está fazendo isso e isso comigo você era invalidada invalidada sua mãe dizia não isso é tudo é mentira eu não faço isso essa garota está inventando não ela não sente isso isso é coisa da imaginação dela e aí você começa a perceber o que gaslight a mãe narcisista fazendo gaslight e você reprimindo seus sentimentos então quando você não trabalha seus sentimentos de 0 a 7 anos que é a idade principal para o ser humano de desenvolvimento você bloqueia esses sentimentos você não se expressa você não tem o direito de expressar esses sentimentos lá na frente você vai colher essa consequência você não vai saber administrar os sentimentos muito menos se expressar você precisa a sua base de competência emocional ela é dos 0 a 7 anos tá o seu autocontrole o seu equilíbrio emocional a sua base de equilíbrio emocional é toda dos 0 a 7 anos depois já era gente depois já era e aí você não consegue se entender não sabe quem você é não sabe como expressar seus sentimentos porque no passado você tentava se expressar e não podia você não trabalhou a expressão dos seus sentimentos pelo contrário você foi vetada de expressar seus sentimentos e aí a gente encontra um cenário de todo filho e filha de mãe narcisista uma bagunça se você olhar para o cenário da sua infância você vai ver o que? um quarto todo bagunçado roupas misturadas com brinquedos com livros e a criança perdida lá no meio esse é o cenário de uma infância de uma narcisista e aí essa salada de fruta emocional não te dá capacidade de ter equilíbrio emocional e quando a gente tem equilíbrio emocional e a gente sabe quem a gente é a gente começa a trabalhar essa questão de se socializar de entender que quem eu sou e o que eu posso fazer essa segurança que traz de saber quem você é para você lidar com pessoas e com sentimentos se você não tem certeza do que você é e pior ainda como é o caso da Lilian não saber identificar tais sentimentos trazem uma imensa imensa insegurança e na hora de se relacionar essa pessoa vai ter problemas certamente vai ter pela insegurança de não saber o que está sentindo e aí como resolve autoconhecimento e meditar consigo mesmo nesse processo de autoconhecimento e tentar entender esses sentimentos como que eu vou entender esses sentimentos me autoconhecendo me autoconhecendo primeiramente me autoconhecendo perguntei se ela tem algum problema de saúde físico e ela disse que nasceu prematura a mãe disse que o parto foi forçado que convenceram a mãe de que ela que ela estava que a bebê a sobrevivente a Lilian estava passando da hora porque o médico na verdade queria tirar férias então ela nasceu em janeiro com isso se ela nasceu em janeiro temos outro indicativo aqui que eu vou fugir um pouco de psicologia de Ayurveda e vou trazer um pouco sutilmente o esoterismo possivelmente ela é capricórnio se há uma pessoa que é pita e é capricórnio eu bem entendo porque eu também sou pita e capricórnio meu marido também é pita e capricórnio e aí lá na frente vocês vão entender porque eu estou falando de capricórnio agora com isso tive convulsões o laudo apontava traumatismo craniano caramba já pensou que nascimento traumático tive asma e ainda tenho refluxo perdi 90% da visão de um dos olhos e muito da coordenação motora por causa da convulsão caramba que chegada ao mundo traumática mas que bom que você sobreviveu então você é uma sobrevivente dupla Lilian porque você sobreviveu a sua mãe narcisista sobreviveu a todos os traumas mas antes disso tudo já sobreviveu ao seu nascimento com certeza você é uma grande vitoriosa passei basicamente a infância toda em hospital hoje trato só asma e refluxo e assim quem passa uma infância no hospital tem uma infância traumática gente e isso pode ocasionar um desequilíbrio em vata uma tendência a um excesso de vata nessa pessoa então é traumático uma infância principalmente os primeiros dois anos você está internado então hoje ela trata a asma e o refluxo e trazendo para o Ayurveda o refluxo está relacionado com pita quando esse pita está em excesso e aí esse excesso de pita o excesso do Agne pode trazer um excesso de ácido clorídrico que é o nosso estômago o líquido que vai dissolver e vai ajudar no processo digestório em excesso ele pode causar refluxo obviamente se você tudo que você viveu que você relata já desde a infância esse refluxo pode ser em virtude dos problemas de saúde que você teve mas pode ser agravado por esse excesso de pita se realmente você tiver essa influência pita regendo em você mentalmente e fisicamente também tá então precisa avaliar o que você está se alimentando se você não tem nenhuma intolerância alimentar que possa estar intensificando esse refluxo e analisar se você não está com esse excesso de pita que pode ocasionar esse excesso do ácido e do estômago e a rinite enfim tem inúmeros fatores tem pessoas que tem uma predominância maior para rinite aqueles cuidados básicos que com certeza você deve conhecer tirar tapetes do quarto não ter contato com poeira e com mofo enfim esses cuidados você já deve ter né e aí eu perguntei quais são os problemas de saúde mental no momento né e aí ela diz que o mais difícil para ela é esse idioma desconhecido que é a questão de não saber identificar o que ela está sentindo tá perguntei como é a diária dela como é a rotina diária dela e aí ela diz que eu sou muito pragmática que gosta de rotina e de controle mais indicativo de pita aí porque pita ele é ele gosta de uma rotina e de tudo organizado ele na verdade ele gosta de rotina ele gosta de tudo certinho com horários e gosta de ter tudo controlado aí na mão dele para ele não sair do controle em relação a coisas tarefas trabalhos tudo mas com pessoas sim ele tende a ser controlador ou controladora tá então aí temos um maior indicativo de rotina de controle porque que filhos e mães nascistas tem essa tendência de querer tudo sob seu controle porque um dia já viveram em um cenário da infância totalmente descontrolados então quando a gente tem essa infância toda descontrolada em relação a tudo a horário bagunça a mãe que deveria dar amor e dar porrada é tudo muito louco né imagina um quarto bagunçado como que você vai como que você vai escapar disso no futuro talvez com o excesso de organização de controle porque você tem medo que as coisas fujam da sua mão do seu controle porque lá atrás é inconsciente aquele aquela bagunça no seu inconsciente da infância aquele descontrole emocional aquele furdunço na sua cabeça você tem medo dele por isso que você tende a querer tudo controlado certinho bonitinho pra você você não sabia como reagir aquilo tudo entende tudo que foi bagunçado na infância e o seu medo é esse não saber reagir diante da bagunça da desordem por isso que você quer controlar tá e aí trazendo pra pra linguagem lá das figuras do webinar sermão e brilhante é seria uma tendência a personagem torre de controle que ela quer controlar tudo com medo do descontrole com medo de não saber o que vai fazer no descontrole tá ela diz também que ela tem aplicativos de gestão de tempo e ela se analisa constantemente isso é bem típico pra uma pessoa que tem tem pita dentro de si tem essa influência pita dentro de si tá isso é comum em excesso pode ser um excesso de pita como pode ser também um excesso do descontrole emocional da sua infância e pode ser os dois juntos também hoje eu trabalho de 8 às 18 na empresa cuido de casa assiste aula ela faz faculdade à distância ela estuda inglês gente ela estuda espanhol e ela tem um projeto de um curso online de astrologia o dia é sempre cheio eu me deito por volta das 23 e 30 que é tarde pro ayurveda já é tarde e pita normalmente dorme um pouco mais tarde tem essa tendência e essa coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo pode ser um indício de desequilíbrio em vata que vocês já sabem todas nós temos a tendência de ter um desequilíbrio em vata porque faltas maternas na primeira infância elas podem ocasionar uma tendência a desequilíbrio a excesso de vata então essa coisa de furacão e aí nessa leitura dos personagens lá do webinar eu também falo da mulher furacão é uma combinação a Lilia é uma combinação da mulher furacão com a torre de controle com a mulher soldado a mãe eu falo sobre a mãe mas ela faz isso com ela mesmo não faz com o filho mas faz com ela mesmo porque ela não tem filhos e ela acaba se prejudicando com isso quando eu tento controlar tudo que está na minha mão tudo que está à volta é um tipo de neurose que está relacionado com o que? também a perfeição a perfeição ela é causa de muitas neuroses muitas mesmo e pita tende a ser o que? perfeccionista e nós filhos sobreviventes tendemos o que? a sermos perfeccionistas porque um dia fomos cobradas muito e porque a mãe narcisista é perfeccionista e talvez a gente copiou sem perceber inconscientemente esse padrão esse traço narcisista ou por repetição ou por de tanto tentar ser perfeita para agradar a mãe narcisista e aí a gente desenvolve realmente esse excesso de perfeição aliado a alguém que tem uma influência pita esse nível de perfeição ele sobe que vai desencadear isso que vocês estão vendo se cobrar muito e se cobrar que ela fala que ela se analisar fazer uma autoanálise constantemente em busca do que? da perfeição que é o que? impossível né gente? impossível ter o nível de perfeição tá? nem Jesus aí foi perfeito o próprio filho de Deus né? trazendo para a religião não foi perfeito quem dirá nós pobres mortais né? então ela faz muita coisa tá? e essa coisa de fazer muita coisa é bem típico de desequilíbrio do invata e lembra para ocupar aquele vazio existencial para a gente não entrar em contato com a gente mesma tá? assim ela diz além disso tudo tenho tentado sempre que possível fazer atividade física é uma é Iron Iron Gill né? tem o Iron Man como que chama? Iron Woman é uma mulher de aço eu perguntei como é a alimentação dela ela disse que a esposa dela é bióloga ó que sorte e ela gosta muito de nutrição ela me ensinou muito de alimentação e regulou isso em mim graças a Deus né? porque menos um problema para tratar antes era totalmente desregrada e quando criança nos hospitais era controlada também mas em casa não então a mãe não cuidava da alimentação mas no hospital sim e sim é que bom que a esposa dela é bióloga e cuida da alimentação dela ela dizendo que ama fast food e doces mas acredito que esse ama não é em excesso senão ela estaria sobrepeso né? então se for dentro do o ideal é a gente não comer né? porcaria né gente? mas a gente não é de ferro a gente não vive de luz e aqui não é o céu né? a gente pode dar se dar pequenos prazeres né? nunca em excesso nunca todo dia né? se dê se presenteie com esses prazeres sem culpa tá? porque como você se controla muito tá Líria? se dê esses pequenos prazeres sem sentir culpa tá? não só alimentação não pequenos outros prazeres talvez você fica tão frenética em ser uma aero girl ou aero woman que você acaba esquecendo eu tô falando isso porque eu já atendi e acompanho filhas de mães narcisistas que são pita e tem essa influência pita e sim elas esquecem de se dar pequenos prazeres e são de repente coisas simples que você vai ter que abrir mão desse tempo que eu sei que o seu tempo pra você é algo muito precioso abrir mão de tempo e talvez abrir mão financeiramente também pra ter pequenos prazeres pra lembrar que você tem uma vida além dessa torre de controle além desse furacão e além desse soldado que você é com regras rígidas tá? ela já fez vários tratamentos pras questões físicas mas nunca fez pra saúde emocional ela nunca fez psicoterapia nem terapias alternativas tá? aliás ela fez terapia complementar ela fez reiki e aí ela fez olha que interessante gente ela fez uma sequência de meditações de alinhamento dos chakras e já falei com vocês nós tendemos a ter um uma desregulagem um desalinhamento de todos os chakras em virtude dos traumas da infância tá? e no chakra cardíaco ela teve sensações bem estranhas passou mal e sentiu como se tivesse uma parede de concreto nessa região do peito que barrava tudo e aí essa região lembrando que ela tem asma né olha como uma coisa se liga a outra e essa parede de concreto nessa região e ela tem problemas de asma então a asma trazendo pra linguagem holística uma pegada mais voltada pra medicina chinesa que não é holística né me perdoe não é holística mas trazendo pra medicina chinesa e eu acho eu não sei eu acho que o yoga também eu já li alguma coisa também a respeito disso os pulmões estão relacionados a tristeza a dor e quando você tá triste você tende a refletir essa tristeza em forma de problemas nos pulmões seja bronquite asma seja lá o que for e aí quando você vai tratar isso através do reiki e você precisa trabalhar esse chakra se ele tá bloqueado e você não conseguiu desbloquear você precisa trabalhar esse chakra porque talvez é ele que vai te dar a ajuda que você precisa pra tratar essa asma tá e não só isso as questões emocionais que precisam ser tratadas mas se você não quebra essa parede emocional porque pita ele é duro na queda e se realmente ela tiver essa influência pita ela vai ser dura na queda e aí pra quebrar a parede de pita pra vocês terem ideia pita é tão duro consigo mesmo com a vida que até no yoga algumas posturas tem umas posturas que são indicadas mais pra pita porque são as de flexão se eu não me engano pita é difícil até pra dobrar tem dificuldade pra se dobrar pra se quebrar pra se soltar isso aqui de pita fica travado né a professora de yoga fala na aula de yoga os pitas aí da classe vamos soltar o maxilar vamos soltar a mandíbula porque eu sei que os pitas estão todos com a boca travada na hora da meditação final e aí você precisa quebrar essa parede de concreto tá eu te indico na cidade não sei se é a cidade onde você mora tem terapeuta ayurveda mas tem um tipo de baste que se chama é iridi 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 baste que é um chacra cardíaco quem me segue lá no instagram se você não me segue é virginia.coz já vai clica abre seu instagram já clica lá e já me segue virginia.coz você vai me achar dessas fotos você vai ver uma terapia que eu fiz e um pita por sinal um paciente né um homem e ele ele é pita e como trabalha as emoções principalmente pra quem é pita né tem outros efeitos também pra parte cardíaca e pros pulmões que esse óleo medicado vai trazer de benefício pra essa parte desse chakra mas trabalha as emoções também trabalhou muitas emoções nele o feed que eu tive foi muito positivo então se você Lilian tem terapia Ayurveda na sua cidade faça um atendimento e converse que possivelmente esse terapeuta vai te indicar essa terapia com LIDI BAST tem vários tipos de BAST né tem cardíaco tem na coluna tem no joelho tem até nos olhos tá gente depois você coloca aí no google joga BAST Ayurveda BAST 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 e externo que tem o interno também é muito interessante e tem muito resultado positivo perguntei também se ela toma sol com frequência ela disse que umas duas vezes na semana no meio dia ela desce do escritório pra ler e pegar sol isso é algo muito positivo tá ela tá fazendo tá se presenteando aí na hora do almoço dela que tá cuidando das doses de vitamina D dela né lembrando o kit sobrevivência do sobrevivente né que você já ouviu se você acompanha aqui a roda você já ouviu tomar sol né com frequência pra não ficar em falta de vitamina D os hormônios que nós precisamos pra não entrarmos em depressão através da atividade física alimentação adequada e muita meditação tá pra a meditação vai ajudar a diminuir esse excesso de vata vai ajudar no autoconhecimento vai desacelerar tá ela faz atividade física também caminhada musculação e normalmente os pitas que eu conheço gostam de atividades mais intensas como musculação como crossfit então tem mais uma sutil bem sutil um sutil indicativo de que seja pita mesmo perguntei se ela tem alguma religião ou credo que é importante pra gente também que é sobrevivente faz parte de um dos pilares aí da nossa saúde emocional ter um credo e que ótimo ela acredita nas forças do universo e que tem alguém lá em cima que gosta muito dela porque ela sobreviveu muitas vezes isso é muito lindo de ler gente nossa eu fico emocionada de saber que você se sente amada que tem um alguém né que a gente não vê mas que cuida da gente e eu acredito muito nisso também acredito que Deus sempre me cuidou e acredito que ele cuida de cada um sobrevivente senão não teríamos estado aqui né eu e você não estaríamos aqui olhando um no olho olhando no olho do outro não estaríamos aqui vivos pra contar essa história né perguntei ela também o que ela gostaria de ter alcançado e que ela não alcançou ainda ela gostaria de alcançar a certeza das capacidades dela e estar constantemente me questionando e me cobrando é algo que ela não gosta também dessa essa autocobrança e ela queria ter mais certeza das capacidades dela conseguir ser autêntica parece que eu não consigo me expressar algo me barra e isso me sufoca mas simplesmente não sai e me torno uma pessoa chata por simplesmente não saber como ser leve olha eu posso estar enganada Línea mas se você tem uma influência pita você é autêntica e você não percebeu porque os pitas são muito autênticos tá você não deve ter enxergado ainda sua autenticidade e eu faço o desafio agora pra você se você tá me assistindo ou se você vai ver depois pergunte a sua esposa se você não é autêntica que eu tenho certeza que ela vai responder eu acho que você se cobra tanto você não conseguiu ainda enxergar toda a autenticidade que tem dentro de você tá parece que não consigo me expressar algo me barra me sufoca e não sai me torna uma pessoa chata simplesmente por não saber como ser leve e aí esse ser leve seria ser leve de você para com você ou leve para com os outros você se sente uma pessoa pesada no sentido de se sentir dura se for esse sentimento de dureza de soldado raso mesmo como eu falei é por isso tudo que eu falei talvez esse excesso de pita talvez esse excesso de cobrança e talvez para não perder o controle de tudo tá e aí como que você fica mais leve se dando mais presentes né como eu falei se deliciar com coisas mais simples que a vida tem e que talvez você não está abrindo mão para não sair do seu diário da sua rotina para não sair do seu controle experienciar coisas novas e gostosas que a vida tem sabe isso é uma forma da gente se presentear e a gente ficar um tanto mais leve óbvio você precisa trabalhar a perfeição essa mania de perfeição que todas nós temos essa tendência trabalhar esse sentimento de auto-perfeição que eu trabalho no meu curso dentre as aulas dentre as aulas dos traços narcisistas está lá como você trabalhar esse sentimento de perfeição que no seu caso precisa realmente ser tratado quando você não se cobra quando você não foca tanto na perfeição e você passa a não se cobrar tanto e quando você não se cobra tanto você não cobra tanto os outros logo você é uma pessoa mais leve tá bem e depois de descobrir sobre o narcisismo me sinto sem e depois também de descobrir o narcisismo me sinto sem passado tudo que eu acreditei era mentira e não sei minha história real mas alguém que sente-se sem passado levante a mão aí que eu quero ver muita gente vamos rir para não chorar porque é muito sério primeira coisa se trazer para o presente você não teve passado mas você teve presente Lilian você tem um presente e é nele que você tem que focar tá não importa se você não teve passado já foi o que a gente pode fazer tem uma frase acho que é de descartes que ele diz não importa o que fizeram comigo o que fizeram com você o que eu vou fazer com o que fizeram de mim é isso que importa é você ressignificar o que você vai fazer sobre você que é o que nos resta não temos como voltar atrás e desfazer tudo que foi feito o que nos resta e é o que a gente deve fazer é trabalhar com o que temos na mão o que temos na nossa mão o que eu e você e a Lilian temos na mão o presente então é com ele que a gente tem que trabalhar o que que tá me impedindo de alcançar aquilo que eu quero alcançar traços narcisistas excesso de cobrança eu vou trabalhar no que tá aqui o que foi já foi não é mais e nunca será mais porque já foi então a gente tem que trabalhar com o presente consciência do agora e no presente e aí a gente trabalhando o presente vamos escolher o que tá lá no futuro não tem como trabalhar o futuro agora a gente trabalha como fazendo o que tem que ser feito no presente trabalhar o excesso de pita que eu acho que você tem Lilian você precisa realmente se eu fosse atender e digo pra vocês lembro vocês a partir de março estarei atendendo online se você já quer pré-agendar sua consulta entre em contato pelo e-mail na descrição eu primeiro teria que fazer uma análise bem mais profunda da Lilian pra confirmar que ela tem esse excesso de pita há muitas indicações mas eu teria que analisar muitas outras que eu preciso olhá-la é por isso que via skype atendimento eu preciso olhar preciso conversar com a Lilian pra ter certeza e fazer muito mais perguntas do que foram feitas pra estar analisando se realmente for esse desequilíbrio esse excesso de pita diminuir esse excesso de pita e o Ayurveda tem inúmeras ferramentas pra diminuir esse excesso de pita trabalhar o autoconhecimento você não pode deixar de ter essa ferramenta em mãos e aí sim você precisa mergulhar em si mesma e esse corre-corre todo esse furacão muitas vezes é pra isso é uma auto-sabotagem pra gente não mergulhar dentro da gente medo porque que a gente não quer mergulhar dentro da gente mesmo porque a gente tem medo do que vai encontrar se eu sou muito cobrada eu me cobro muito se eu tenho uma mania de perfeição eu vou ter medo de encontrar em mim coisas que eu não quero encontrar por medo da imperfeição tá mas é necessário mergulhar em si mesmo e se redescobrir e amar-se amar do jeito que é com todas as limitações todas tá na extensão do curso que eu falei no início a extensão é só sobre autoconhecimento é sua autobiografia tá seria muito interessante você fazer todo o curso e focar no final do curso nessas quatro videoaulas sobre autoconhecimento a sua autobiografia tá reprogramar e se redescobrir construir uma nova biografia e trabalhar essa nova biografia o que eu acabei de falar você precisa de ter essa reconstrução você precisa se encontrar encontrar com você mesma não fuja Lilian de quem você é que eu tenho certeza que você é muito brilhante tenho certeza que você é muito autêntica eu tenho certeza que você tem total capacidade de se compreender e compreender todos esses sentimentos e aí você precisa reformular em uma dessas videoaulas da extensão eu fiz uma figura de linguagem de um guarda-roupa todo bagunçado imagina um guarda-roupa com todas as suas roupas e calcinhas e meias e roupas de praia tudo assim jogado lá dentro e aí você começa a organizar os seus sentimentos imaginando bom, nessa bagunça de roupas eu quero achar um par de meias pretas um par de meias pretas o que eu preciso fazer você vai enumerar cada gaveta com cada coisa que você tem gaveta de calças gaveta de meias e dentro dessa gaveta de meias você vai encontrar meia preta trazendo para o sentimento seria a mesma coisa para a gente se encontrar em cada sentimento quais seriam todos os sentimentos que você tem relacionados ao medo será que você tem medo só de escuro por que você tem medo só de escuro por que você tem medo porque você um dia teve medo de escuro aí você vai analisar que você não tem medo só do escuro você teve medo só do escuro porque sua mãe contou uma história super triste que envolve o escuro então é um alto descobrimento realmente tá Lilian quero te agradecer pela confiança de ter me relatado a sua história muito obrigada muito obrigada mesmo espero que minhas palavras tenham contribuído pra sua vida pro seu crescimento emocional e eu sei que você passou eu sei que você passa eu também sou tenho esse excesso de pita e de vata e possivelmente você é capricorniana também super te entendo tá e assim o ponto de tudo mesmo isso tudo que você tá contando quem assistiu o webinar todo que já foi ao ar já tem tempo eu tô separei por partes vai me ver falando praticamente tudo que você falou tá então eu super te entendo mulher furacão mulher soldado raso e a torre de controle é bem eu e assim o que me ajudou muito minha última dica pra você é mergulhar de cabeça no yoga na filosofia do yoga tá ler livro sobre a filosofia do yoga porque o yoga ele te traz uma imersão de si mesmo uma imersão de si mesmo e trabalha muito o ego e pita pita precisa trabalhar o ego tá e é algo que a gente realmente precisa trabalhar me ajudou muito claro meu auto descobrimento eu saber quem realmente eu sou de fato eu me amar do jeito que eu realmente sou com minhas virtudes e meus defeitos e trabalhar meus defeitos sem nenhuma neurose sem excesso de cobrança isso tudo eu passei tá hoje minha maior dificuldade realmente é a mulher furacão soldado raso melhorei muito 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 torre de controle tá zerada mas ainda eu continuo nesse círculo vicioso porque é um vício você ser um furacão é um vício tá mas existem técnicas pra você desviciar tá existem técnicas dentro do curso no ayurveda também esse excesso de vata a gente consegue diminuir e é o que tem me ajudado e eu sei que vai ajudar você também tá bom desejo toda sorte do mundo pra você que você consiga identificar quem você é se amar desse jeito que você é se cobrar menos entender todos os seus sentimentos com muita saúde com muita paz e que 2020 seja um ano de muitas realizações pra você porque eu sei que o seu lado profissional é muito importante pra você então que você continue firme aí na sua licenciatura de história que você complete com muito louvor que você continue trabalhando brilhando aí como no comércio exterior tá que você realize todos os seus sonhos é o meu desejo pra você tá eu vou ver se tem alguns comentários pra tá encerrando tem alguma pergunta alexandra tá dizendo que sou de vila velha ei alexandra somos vizinhas de cidade eu sou de guarapari alexandra estamos aí a 40 km de distância o dia que quiser vir a guarapari me avisa me manda uma mensagem lá no no e-mail se você quiser também consultar comigo como terapeuta eu vendo estou à disposição tá atento aqui em guarapari a harmoniza tá dizendo eu tive várias relações abusivas e ela diz sim eu tinha a missão de salvar embustes inclusive no último relacionamento minha mãe me forçou a ficar com o abusador dizendo que a mulher levanta o homem elas são muito né antiquadas é um pensamento muito atrasado né e as mães narcisistas muitas delas são machistas tá tô pra fazer um vídeo sobre isso a Bia entrou mandou um oi a Clarice a Celente a Eise e Lud também tá aqui xalom querida a Bia a Mai a Bia pessoal dê like isso aí gente você que tá assistindo ajuda no crescimento do canal toda vez que você clica no ok na mãozinha as chances de outras pessoas descobrirem o narcisismo são muito grandes porque fica mais visível no YouTube tá compartilhem também pra tá ajudando a Ivete tá dizendo que a mãe narcisista dela tá doente nesse momento instante me disse que só sente segura comigo perto ela nunca me deixou ficar com alguém que eu me interessasse ela só me queria pra ela Deus me livre Ivete foge disso não você tem que que se interesse você tem vontade de ter uma relação né que a gente tem também tem que apalhar isso tem pessoas que não querem ter um relacionamento mas se você tem esse desejo se abra para o amor eu hein que que é isso a gente tem que parar com essa cultura brasileira de que pais é que nós somos lar de idosos nós não somos na Europa e em alguns outros e alguns outros países é não existe isso não tá o idoso ele é desde da fase de adulto você é obrigado a pagar ali o seguro social para na sua terceira idade você ir para um lar de idosos se você não sabe não pode não tem saúde para se cuidar filho não tem obrigação de cuidar não tá isso daí é cultura e se de alguma forma você se sentiu coagida tem a live da doutora acho que é doutora Bianca é da doutora Bianca não é doutora Cristiane não ela é advogada criminalista e da vara de família e ela explica essa questão da responsabilidade dos filhos para com pais idosos existe a legislação estatuto do idoso mas se você é acionado na justiça você tem como sim sair dessa você pode fazer sua defesa tá a Monize meu marido descobriu que minha sogra era NP através de mim já que via seu canal e depois a reportagem do Fantástico caramba Monize então você além de uma mãe narcisista deve ter uma sogra narcisista né que coisa eu também sou bode na família minha mãe já falou que eu viraria lésbica mesmo eu sendo hétero ah meu Deus como se as pessoas virassem ninguém vira gay ou lésbica as pessoas nascem elas são muito preconceituosas a Luana eu procurei ajuda quando descobri o narcisismo materno sou bode acabei diagnosticada com borderline você sabe dizer se acontece com filhos de mães narcisistas sim Luana sim ainda vou fazer uma live com a doutora Keber de novo pra gente falar das filhas de mães narcisistas que são borderline e são tem transtorno bipolar é bem comum esse cenário bagunçado que eu falei do caso da Lilia isso aí é geral tá gente e essa bagunçada toda esse descontrole emocional que a gente vive e também acaba externamente e acaba internalizando isso sim pode a gente fica sem bordas né o borderline é isso ele não tem limite e a gente acaba se tornando borderline mesmo é bem comum viu Paty sou bode da família agora meus filhos também são querendo desaparecer de tudo e de todos eu não entendi Paty você é o bode seus filhos também são quero ah os seus filhos também são bodes quero desaparecer de tudo e de todos não entendi a sua mãe narcisista botou seus filhos com bode expiatório será que é isso a ser leite eu era bode expiatório meu irmão eu era dourado nunca tive raiva do meu irmão hoje anos depois meu irmão me falou que sempre odiou nossa mãe meu Deus a Moniz também sou capricórnio mais vata a Erika é melhor ser superativa do que não conseguir sair da cama nem sempre Erika vou te falar por que fiquei cinco dias de cama de cama tá sair da cama hoje por que mulher furacão Iron Iron o que que eu falei pra Lilian Iron Gil né eu tava assim nesse furdunço de fim de ano paciente e vucu vucu e aí fiquei cinco dias de enxaqueca por que hum porque dessa questão de ser muito ativa então ser superativa você não fica na cama mas pode te levar a ficar de cama tá então tudo em excesso é prejudicial então a gente tem que estar sempre buscando o equilíbrio Maria Antonieta minha linda um beijo pra você como que você está tá sempre aqui também a flor de lis também tá sempre aqui é tão interessante essa história dos chakras eu tenho cisto bem no chakra do coração caramba olha como que as coisas se confirmam né gente a beija flor por que sofremos tanto ficamos doentes e nossos pais são saudáveis a beija flor de falar por que por que nós carregamos uma coisa chamada culpa e o narcisista não carrega essa coisinha chamada culpa por que pra eles tanto faz eles não tem empatia então se eles não tem empatia logo eles não tem culpa e a gente carrega a culpa a vida inteira e essa culpa é essa mágoa é esse rancor que nos adoece eles dormem ó maravilhosamente bem a imunidade ótima por que dormem bem por que não tem preocupação tá eles não tem consciência pesada parece que eles não sofrem e não sofrem parece não eles não sofrem quem sofre somos nós as vítimas ó tem família disfuncional e eles não tem doença nenhuma não tem mesmo gente não tem é beija flor há tempo de recuperar sua saúde tá quem me segue lá no instagram já viu uma foto minha de nove dez anos atrás eu tava igual um zumbi eu tava trinta anos a mais do que vocês estão vendo aqui horrível eu tava um cadáver vivo cadáver vivo doente fibromialgia depressão gastrite hérnia de disco escoliose percifose perlordose um problema no quadril enxaqueca dor de cabeça eu tinha tudo mas eu reconstruí a minha saúde e eu tenho fórmula mágica Deus mandou jogou um pó mágico na minha cabeça e falou dirim din din virgínia vai ficar boa dirim din din virgínia tá aqui a fórmula mágica não é reconstrução tá meu curso também tem dicas tem uma videoaula bônus pra você alcançar a saúde o bem estar é um processo tá é um processo que eu alcancei e eu não sou diferente de ninguém você também pode alcançar veja flor vai voar ó longe saudável tá bem gente precisa encerrar e a gente se encontra novamente as minhas alunas nos encontramos amanhã às 19 horas para a conclusão do curso da extensão do curso e é isso gente você que não conhece o curso clica aqui já deixa aberto encerrou a live já abre conhece o curso se você tiver qualquer dúvida sobre como você fazer a compra do curso ou qualquer dúvida que você tiver no curso clica no botãozinho do whatsapp que tem sempre uma equipe lá pronta pra te atender tá bem e todas as dúvidas que você tiver é só clicar lá que vai ter sempre alguém pra estar sanando essas dúvidas tá bom se você vai fazer o curso então encontro você lá no grupo do whatsapp no grupo das nossas queridas alunas se você tiver qualquer dúvida sobre o curso também você pode entrar em contato comigo pelo e-mail pela comunidade secreta do curso na plataforma do curso ou pelo whatsapp também que eu estarei lá pra te dar dúvidas tá bom boa noite pra vocês gente muito obrigada pela companhia eu amo vocês de todo coração até breve tchau 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 tchau